Esse vídeo, eu tô até preocupado de postar ele, porque eu acho que alguém vai tirar do contexto. E quando alguém tira do contexto nos comentários, é tudo bem. O problema é jogar no Twitter, jogar no Instagram, tá acontecendo bastante, inclusive. E falar, ah, mas mudou de ideia, ah, mas mudou de ideia. Não, cara, eu não mudei de ideia. Eu só acho que minha ideia é menos importante do que o bem-estar do clube e do que o maior patrimônio da história do Atlético, que é a sua torcida. Ela acredita. E quando você tem um nível de pressão tão grande em relação ao Wesley, E eu acredito que se cai o Wesley, vem o Juca. Se cai o Juca, vem sei lá quem, vem sei lá quem, vem sei lá quem, vem sei lá quem. Do mesmo perfil, a torcida vai continuar criando cenários pra cobrar e pressionar e não deixar esse tipo de profissional ter sucesso no Atlético. Por tudo que a torcida já passou. Porque eu acredito sacamente nisso, tá? O problema do Wesley não é ser Wesley. Essa é mais uma aposta. A torcida, ela não aguenta mais apostas. Não aguenta. Não adianta. Não adianta forçar uma situação. O Atlético tá escolhendo comprar uma briga com o seu torcedor que não vai levar ele a lugar nenhum. E isso me desgasta, cara. Porque, assim, o clube, ele pode optar por um caminho que esse caminho agrade o torcedor, que todo mundo acabe sendo beneficiado. É um caminho que pode até dar mais resposta. Ah, Thiago, mas você até outro dia acreditava que jovens treinadores e que o Wesley podiam dar um bom retorno. Eu continuo acreditando. Mas eu acho que pra um profissional ter um bom trabalho, ele precisa de contexto. Pra um profissional fazer um bom trabalho, ele precisa de... Que os arredores estejam propícios pra que esse bom trabalho aconteça. E eu acho que nenhum treinador jovem, nenhuma aposta da diretoria, vai ter esses arredores limpos pra que ele possa fazer o trabalho dele acontecer. E, assim, nem é culpa da torcida. Mas quando a gente fala de cultura, de clube, de vivência, de um monte de situação, são situações que levam a isso, sabe? São situações que levam a esse tipo de questão. Então, assim, hoje eu acho que o Atlético precisa de um técnico incontestável. Quem é esse técnico incontestável também não é a xepa do futebol brasileiro. Porque Roger Machado, pra mim, é a xepa do futebol brasileiro. Porra, Lisca é a xepa do futebol brasileiro. Esses caras não fazem sentido nenhum também, porque vai chegar um momento que o torcedor vai contestar. Porque eles são contestáveis, eles são questionáveis. O torcedor do Atlético, ele quer um cara que ele olhe e ele fala Puta, meu clube investiu pra eu ter um treinador de elite pra eu conseguir sonhar novamente, brigar por títulos novamente. E esse técnico que o torcedor olha, bate o olho, sabe da notícia e fica feliz, não é o Wesley Carvalho. Ah, mas, Thiago, tecnicamente você falou, taticamente você falou, repito, não importa o que eu fale. A torcida do Atlético, obviamente, tem que ter mais voz do que eu. E tem, e tem mais relevância, sabe? Ah, mas, porra, análise tática, irmão. E assim, eu não acho que a torcida do Atlético, ela tem que escolher o técnico, eu não acho que a torcida do Atlético, ela tem que definir, porra, vai ser esse o treinador. Porque, porra, torcedor é torcedor, cara, o cara que contrata um técnico é o cara que contrata um técnico mesmo, a gente não tendo diretor de futebol. Mas tá muito claro que a torcida do Atlético, ela não vai aceitar qualquer um. Aí você tem o Petralhe de um lado forçando uma situação, você tem a torcida do outro forçando uma situação, e você tem os escolhidos pra ser treinadores do Atlético no meio. E, no final das contas, nenhum, absolutamente nenhum, tem esse respaldo institucional. Pode ter do clube, mas da torcida que faz parte da instituição, vai ter. Ah, Tiago, mas quem seria esse técnico? O primeiro Atlético, ele precisa triplicar, no mínimo, no mínimo, o teto salarial em relação ao treinador. Ah, Tiago, qual é o teto salarial? Quanto o Atlético tá disposto a pagar por um treinador? Cerca de 250 a 300 mil. Hoje você não acha um treinador foda? Eu tô falando foda. Eu não tô falando Fernando Gago. Eu tô falando treinador muito bom. Por menos de 800 pau. Então, assim, você precisa trazer um treinador pra que ele possa implantar um projeto, implantar as ideias dele, ter tempo. Porque não adianta a gente trazer um treinador de elite e não dar tempo pra ele. Não adianta a gente trazer um treinador que todo mundo acha bonitinho e não dar tempo pra ele. Então, aumentar o teto salarial, triplicar o teto salarial, dar tempo, estar preparado pra uma, duas temporadas, fazer esse treinador desenvolver num Atlético. Porque é o que eu mais recebo. Ah, mas quando chegar um treinador de elite, é natural que a gente vai dar tempo a ele. Então, tem que dar tempo. E aí, começar a olhar outros mercados. Eu concordo com o Petralha. O mercado do futebol brasileiro, ele é insuficiente. Ele é ruim. Ah, mas tem o Dorival. Irmão, o Dorival esteve no clube e ninguém deu paciência pro Dorival. Ninguém teve paciência com o Dorival. Sabe? Eu tô falando de técnico que chega e impacte. Naquele momento, pelo menos, o Dorival não era esse técnico. Talvez hoje pudesse até ser. Eu quero, porra... Assim, eu não sei quem seria esse técnico. Sendo bem sincero, quero que você comente aqui. Na minha cabeça, por exemplo, o Eduardo Domingues, do Estudiantes, é muito bom. Mas eu não sei se ele impactaria o seu Zé. Eu não sei se ele impactaria, porra, o Fernando, que é a torcedora do Atlético de Ponta Grossa. Sabe? Que não tem noção como estudiante joga. Eu fico pensando, quem seria esse técnico inquestionável? Ah, mas o BKSS... Talvez o BKSS. Mas será? Eu não sei nem onde o BKSS tá. A última vez que eu vi... O BKSS tava na Espanha, sabe? Então, assim... É... Vai ter que procurar, vai ter que abrir o bolso. Ou vai continuar... Tá no ELT da Espanha. Ou vai continuar nessa rota de colisão com a torcida, sabe? E é uma rota de colisão, cara, desgastante pra caralho pro clube. Porque... Assim, o Atlético se blinda. O Atlético é o clube mais fechado do Brasil. Mas... Quando você tem o seu trabalho questionado, seja na internet o tempo inteiro... Você não consegue ter tranquilidade. Porque você tá querendo se provar a todo momento, sabe? Você tá querendo se provar a todo, 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 todo momento. Então, assim... Pra mim... Tiago, pra mim... Essa medida, ela precisa ser tomada. Porque, cara... A voz da maioria em algum momento ganha. Sabe? A voz da maioria em algum momento ganha. E a maioria suplica por esse treinador. Eu, se eu tivesse o papel e a caneta... Eu iria no... No Eduardo Domingos. Eu não vou mentir pra vocês, não. Gosto do Gabi Milito. Gosto do Zubildia da LDU. Mas... Eu acho que nenhum é... É impactante. Acho que, pô... Tu tirar o técnico do estudiante. Que jogou bem contra clubes brasileiros. Que vem fazendo um bom trabalho. Desde a época de Colom. Tem o seu poder. Óbvio. Seria uma outra... Seria uma outra aposta. O Julio Vicari... É... Vacari, eu acho. Treinador do Defensa e Justiça. Tá levando o Defensa e Justiça. Provavelmente pra mais uma final de Copa Sul-Americana. Sabe? São nomes que eu gosto. Nomes sul-americanos. Nomes de a maioria argentino. Indo pra Portugal. Aí teria que pesquisar mais. Não sei se eu... Tem o Felipe Martins. Que eu já elogiei vocês aqui. Técnico do Casapia. Mas não sei se viria ao Brasil. Nome brasileiro. Não sei. Acho que nenhum, mano. Acho que nenhum me apetece, não. Ah, atrás do Thiago Nunes. Com certeza alguém tá pensando isso. Thiago Nunes tá empregado, mano. Thiago Nunes tá empregado. Tem toda a questão dele com o Petralha. Mas assim... Alguém forte precisa chegar. Alguém de impacto. Alguém de... Alguém incontestável. Inquestionável. Senão vai ser uma briga institucional. Infinita. E acho que o clube pode fazer isso pro seu torcedor. Acho que o clube pode abrir mão. Independente do potencial que ele vê. Que eu também vejo em vários dos treinadores que ele escolhe. Isso acho que não vai romper nenhuma barreira financeira. Que vai fazer o Atlético virar um cruzeiro. Sabe? Porque se existe essa preocupação financeira. Eu não acho que deveria existir. Tamo junto anões. Forte abraço. Desabafo aqui, hein? Desabafo. Mas com certeza o que vai me cornetar.